Eu tenho tanto direito quanto você. E eu esperava que você me apoiasse, não cutucasse meus aliados. Se um Uncrate colocar a coroa será... Deve ser você, porque você tem pelo crescendo no queixo, é isso? Mostre um pouco do seu próprio pelo e os burgomestres talvez te deem ouvidos. Quer que eu arrebente a sua cara? Lembre-se, eu que continuei em pé da última vez que nossos punhos se cruzaram. Ah, é? Então você vai lutar contra os rios de Kars que o Migo? Imagina quem vai se sair melhor. Você ou Ria o Mar, o Matador de Gigantes? Ah, para com essa explantação de merda! Seres? Ei! Ah, merda! Não vejo o Kark. Ele está falando com os burgomestres. Não, foi para o quarto. Para preparar sua prometida recompensa, sem dúvida. Se estiver disposto, bruxo, talvez gostaria de trocar socos com os fins calços? Soltar as juntas após sua jornada? Talvez mais tarde. O que é que é isso? Ufa! Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês, bruxos, vão fazer quando não houver mais gigantescos, lixos ou gigantes. Deus, como é que se compara a real? O que é o Matador, o Matador de Gigantes? Ou o Matador de Gigantes? Não há ver. É uma boa triboação. Saudações, Pirna. O banquete não está do seu gosto? Isso não é nenhum banquete. É um mercado de fazendeiros, onde votos são comprados e vendidos como peles de ovelhas. Partindo de cair, Trude. Amanhã, amanhecer. Divirta-se, Mestre Geralt. Posso? Até mesmo deve. Venha. Estava esperando por você. Então, o banquete está do seu gosto? Melhor que seus bairros continentais? Definitivamente há mais bebidas. Sim, há. Retiradas diretamente da minha terra. Hidromel duplo, triplo, brand de ameixa de Sintra. Deste lado de marracã que queima a boca feito água fervendo. O clã Angrite sabe o significado de hospitalidade. Me prometeu uma recompensa por ajudar seus filhos. Eu pretendo manter minha palavra. Aqui. Essa bujinganga está na família por gerações. Eu a dou para você por ajudar a garantir que a linhagem resista. Belo trabalho artesanal. Obrigado. Sou eu. O que é isso? Droga. Realmar provavelmente começou outra briga. Não é o Realmar. Vamos. Vai ousar começar comigo? Vai ousar começar comigo? Não é o Realmar para você? Não é o Realmar falar com osistas? Vai ousar começar comigo? Vamos lá. Pano! Me tem algum pano? Tenho que parar o sangramento! Rápido! Pá! Pá! Pegue meu manto. Aguenta firme, filho! Você vai conseguir! Um tubarão pegou minha perna uma vez. É o pior! Ele morreu. Crack! De onde vieram aqueles ursos, hein? Responda! Agora! Cuidado com como fala com meu pai. Guarde sua espada, filhotinho. Ou Crack também vai perder um filho. Você me insulta, Lucas. E agora ameaça meu filho? Não vou tolerar isso. Então vem aqui! Vamos! Acabo com você como se fosse um cão raiboso! Calma, calma. Sangue suficiente já foi derramado. Alguém trouxe essas feras aqui para matar nossos filhos e irmãos. Não podemos restaurar suas vidas. Mas nós podemos! Nós devemos vingá-las! Esse fardo cai sobre o anfitrião e sua próde. Encontre o culpado, Uncrad. Encontre e mate. Senão, seu clã será amaldiçoado pelas próximas seis gerações. Alguém viu como esses ursos entraram? Não importa. Eu já sei onde encontrar o culpado. Espera! Isso é maluco? Vai matar gente antes de descobrirmos o que aconteceu? Descubra tudo o que quiser. Enquanto isso, eu vou limpar a vergonha do nosso clã. Ei! Os burgomestres não estão mais ouvindo. Pare de bancar o herói e pense por um segundo. Nossa honra está em jogo, irmã. Isso não pode esperar. Você está me ouvindo? Alguém deixou aqueles ursos entrarem? Temos que saber quem. E a resposta está em algum lugar dessa sala. Eu vou com o rio ao mar. Não sei aonde, mas vou. Sabia que você não recusaria uma aventura. Vou ficar aqui. Alguém deve cuidar de tudo. Chamar a curandeira e entregar os falecidos às suas famílias. Lobo. Eu te agradeço. 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 E os meus olhos. Posso ter sido único. Todos os outros estavam olhando para o jovem Loucos. Ele disse que conseguia beber um barril de cerveja de uma vez. E quase conseguiu. E agora? Simples, nós acolhemos os Wildcars sobre nosso teto, demos comida e bebida e eles derramaram nosso sangue Então agora eles devem pagar, com sangue Devemos levar pelo menos um vivo e fazer ele depor perante Aqui não é um continente bruxo, não precisamos de nenhuma corte para fazer justiça Parou para considerar que alguém pode ter enganado e usado eles Então eles morrerão por serem idiotas, chega de falação agora, vamos Ninguém aqui, fugiram, sabiam que eu vim atrás deles Estranho, pelo que você disse eles não parecem do tipo que não tem coragem Vamos dar uma olhada, podem estar por perto Veja, lá em cima, um corpo ao que me parece Precisa ser examinado Música Música Ferimentos cobrando o corpo Mas ele não sangrou até a morte Alguém quebrou o pescoço dele, acabou com ele O que diabos está acontecendo aqui Siga a linha Alça pão embaixo de um tapete de pele de burso Clássico Vamos, abra O ar está pesado com o incenso Vamos fumitar É como se... Estão vendo? Marulho, lá embaixo Ah, finalmente Procurando pela morte? Não, vingança E respostas Por que vocês atacaram Nós não viemos ao banquete para matar Mas não temos arrependimento sobre o que houve lá Há fracotes em todo o rebanho Eles devem morrer para dar espaço para quem é de sangue forte Sangue forte Do que você está falando? Eu falo de uma urso-vênia E seu piote Já falamos o suficiente Que bom Falar é cansativo Eu vou arrancar as tuas tripas Mas não é tarde para se reter Um mil demônios marinhos Falar é cansativo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós, Unkraet, sempre tivemos inimigos. Deixe eles tramarem, deixe eles atacarem. Eles vão terminar como os Wildcars. Vozes, mais em frente. Estou contando com isso. Vamos!